Vamos fazer um episódio curto, um episódio tranquilo, um episódio no qual a gente vai para o Polo Sul, porque eu estou absolutamente demolido com a garganta inflamada e isso é meio que uma definitiva necessidade e nós iremos voltar para o tiro basicão aqui, porque isso parece necessário. E eu definitivamente não investiguei qual é a política de game over desse jogo. A propósito, então continuo meio voando cego aqui. A propósito, eu reperei uma coisa. Até agora a gente não viu mais nenhuma... Não, posso descer ou posso subir? O que eu posso realmente fazer? Boa pergunta. Que eu não vi em momento algum, fora da primeira fase, pimentas para fazer o Donald absolutamente ficar bravo e destruir tudo que tem na frente. Mas Donald, se comer pimentas te deixa bravo, por que você insiste em jogá-las em sua boca? É um mistério para todos. Assim como... É uma chave no gelo, congelada, mas como tirar daqui? Ok. Saindo daqui e indo para outro lugar imediatamente, porque é claro que o gameplay que funcionava da maneira que funcionava permanece funcionando da maneira que funcionava. Ok, então. Certamente nós encontraremos uma maneira de derreter gelo num navio viking. Faz todo sentido. Por que ainda tem vikings aqui, por exemplo? Tipo, eles viajaram no tempo, coisa parecida. Eles estavam congelados e foram descongelados. Provavelmente o tipo de coisa que não será explicado de maneira alguma. Mas ok, tem simplesmente vikings... Uá! Aqui e é isso. Ah, eu estou percebendo uma coisa. Oh, ok. Eu não preciso deixar eles atordoados para passar por aqui. Isso é bom de se saber e de se colocar aí pra... Peraí. E eu esqueci completamente. Eu posso simplesmente ir rápido. Isto é algo... Ok. E eu posso simplesmente ir rápido. Isso é algo de alto valor ao qual eu tenho acesso para simplesmente seguir em frente. Oh! Eu estava quase caindo no buraco ali de propósito. Porque eu pensei... Ok, não dá pra seguir em frente. Naturalmente o jogo quer que a gente desça. Porque aquilo é uma parte inteira do navio e provavelmente tem coisas mais. Honestamente, não sei o que eu estava pensando. Seria ótimo conseguir uma vida por aqui. Seja ela puramente esta, seja... Oh, não. De novo com essa mecânica. Oh, olha só. Peça e receberá. Ok. Pelo menos nós estamos treinados agora na arte de passar por ali. Ok. Meu! Esses inimigos aqui são peritos, minha... Honestamente, eu não sei o que fazer ali. O jogo quer que simplesmente eu vá para trás? Ou qualquer outro? Quer saber? Eu acho que simplesmente se agachar... Parece servir, então, de boa. Oh, uau. Na hora que descesse que essa vez faz completo sentido, você... Oh, isso é terrível. Terrível. O que aconteceu? Eu era o capitão desse navio. Mas o navio foi tomado por fantasmas. Se você salvá-lo para mim, eu posso te dar um Diário Viking. Que vai te ajudar a encontrar o Grande Tesouro dos Patos. Ok. Mas você vai precisar da Chave Viking. Ok que está no Polo Sul. Isso faz sentido. O contrário do que eu imaginei que fosse acontecer. Então, realmente, o navio Viking vai ser o último lugar? Parece plausível. Mas, enfim... Hora de ir para a Índia. Ou qual é? Ei, olha só! Exatamente a coisa que eu disse que a gente não está... Espera aí, o quê? O que? Uou! A música é perigosa e eu vou cair fora. Não quero nem pensar em tentar enfrentar aqueles homens da cobra. Ok. Ok. Você... Ok. Eu acho que saltar é o que força... Quer saber? Tanto faz. Obliterar tudo na minha frente. É o que eu... Uh, 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 uh. Oh, 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 não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Esse é um encantador de cobras, mas ele está funcionando como encantador de patos. Isso é tudo errado, mas pelo menos eu consumi um sorvete e isso melhora a situação da saúde do Donald O que não faz o mais remoto sentido Normalmente sorvetes fazem o exato oposto contigo E eu tenho quase certeza que sorvete dado para patos é um sério problema em zoológicos e lagos e etc Mas eu estou pensando demais O grande palácio do Marajá Ok O jogo meio que parecia que estava indicando que eu não poderia ir para lugar nenhum Te ofereço um desafio Se você puder derrotar o tigre no jardim, eu vou te dar uma lágrima de esfinge Ok, tudo bem, vamos Dentro da minha situação, certamente não poderia derrotar o tigre Ok Esse lu... Oh, não Oh, isso aqui vai ser algum tipo de labirinto horrível Ah, tudo o que eu desejava na minha vida Oh, peraí, eu tive minha vida inteira recuperada aqui Fantástico, mas... É um labirinto de portas O labirinto de portas É um labirinto no qual, peraí, eu posso subir para aqui Oh, oh Estou seguindo em algum lugar Bom, sim, certamente Algum lugar que me beneficiará Provavelmente não Gostaria de ir para um lugar que é um labirinto Quando eu não estou 100% vivo neste exato momento A resposta é não Eu não tenho nem a menor ideia de qual andar Eu devo De qual andar É o andar que eu quero Eu acho que a possibilidade Eu acho que eu tenho que encontrar uma porta número 6 Eu acho que isso É o que vai me levar para algum lugar Mas eu estou simplesmente andando por portas Aleatoriamente aqui E... Oh, olha só Eu fiz um loop completo Que me deixou em lugar nenhum mais Vocês viram? Vocês viram a porta número 6? Eu vi a porta número 6 Ela existe Oh, não Sai para lá Ok O que fazer Com esse Oh Isso simplesmente Eu não tenho ideia Sobre o que eu estava pensando ali Mas Parece que dá para simplesmente Atirar no centro de massa Ali e isso funciona Ok Isso é realmente legal Teoricamente Agora nós estamos aqui de volta novamente Ah Não tenho ideia Eu simplesmente não tenho Ideia alguma Oh, oh Porta 6 Nari Mas eu atirei Um monte O que eu faço Eu não entendo as regras Eu não entendo as regras Ele bloqueia o que eu estou fazendo Exceto quando ele não bloqueia E é um mistério Eu não tenho respostas para este mistério Eu sinto que eu já estive aqui Yeah Definitivamente E bom Porta número 6 Não me leva para alugar algum Peraí Eu não já subi Sim Eu absolutamente já subi para ano passado Onde eu estou? Oh Tem uma porta ali Não sei como Eu não processei Mentalmente a existência daquela porta Mas se é Tem essa porta Essa porta que nos leva Para o galgo Eu bloqueei você Eu tenho que atingir Tipo ele Especificamente na cabeça Eu não tenho a menor ideia Ah Eu sabia que ia ser Aqui de novo? Peraí Então eu entrei naquela porta O que está acontecendo neste lugar? Eu não sei Ok Vamos entrar nesta porta então Ok Eu acho que eu já basicamente Entrei em todas as portas Possivelmente imagináveis Então Ok Isso é caso de Memorizar Ok Você tem que saltar É isso que você tem que fazer Ah Que eu vagamente Aquela porta Ok Deixa eu Ou não dá para você voltar Pelas mesmas portas Que você vai Ok Tipo Oh Olha só Consegui atingir ele O que eu fiz de diferente ali? Boa pergunta Mas eu certamente Acredito que me encontro Em um loop novamente Ah Yeah Isso é Gameplay Realmente divertido Ficar Perdidão Completamente Sem saber Onde ir Certamente O melhor tipo de gameplay Que alguém pode ver Ah Pelo menos eu estou percebendo uma coisa Eu Eu não sei o que eu estou percebendo Para ser perfeitamente honesto Ah Eu posso retornar para cá Peraí Eu consegui Ok Ok Isso é 5 As portas Sempre te levam Para os mesmos lugares Tipo Uma porta 3 É sempre uma porta 3 Ou O que? E uma porta 6 É sempre uma porta 6 Porque eu continuo Acreditando Que eu preciso Eu não me lembro Eu não me lembro A rota que eu tomei Para pegar uma porta 6 Isso é um problema sério Ok Porta 3 A gente salta por cima Salta por Ok É incrível Por cima daqui Porta 3 E porta 3 Por que tem duas portas 3? Eu não sei Ok Deixa eu Pegar Essa Porta 3 Que me leva Para Aqui O que significa Que isso foi Uma grande perda De tempo Evidentemente Eu tenho que Ia Ali embaixo Ali embaixo Eu tenho que Descer De alguma maneira E eu acho Que é talvez De uma porta 3 Eu não sei Eu não sei Isso simplesmente faz eu voltar Espera aí Será que isso aqui É o tipo de coisa Que tem algum Funcionamento Lógico No espaço Porque pode ser Pode ser Que simplesmente Utilizando Lógica Eu seja capaz De vencer Mas eu estou aqui De volta Yeah Isso simplesmente Leva a gente Para Lugar Porta 5 E porta 5 Ok Eu tenho que Encontrar Uma porta 1 Ou porta 2 Em algum lugar Ok Encontrei Uma porta 2 E subindo Por aqui Eu sou levado Para uma porta 2 E se eu Seguir por aqui Eu vou ser levado Para uma porta 2 Tudo nos levando Para o mesmo lugar Eu imagino Ok Isso é uma porta 6 Isso Isso é diferente Isso é diferente Eu acho que eu entrei Naquela porta 6 Eu estou Onde eu preciso estar Eu estou Onde eu preciso estar Eu não tinha Identificado Que era isso Mas Absolutamente É isso Eu estou aqui Ok Não Não entre naquela Porta 6 Entre nesta Porta 6 E isto É um sucesso Ok Eu compreendo Shere Khan Está Uou O que que Simplesmente Funcionando Arbitrariamente Ali O que que eu faço Meu Isso Você cospe fogo Por que Boa pergunta Ok Eu acho que é simplesmente Ok Eu vou ficar aqui no centro Uou E é isso A coisa correta A se fazer Fique no centro Atire bolhas Isso De repente Se tornou Realmente fácil Realmente Impressionante Marajá Você ter um Tchinger Que consegue Cuspir fogo Onde você Conseguiu Um desses Você Simplesmente Sei lá Deu Um monte de vodka Para ele Olha Isso é Maus tratos Mas Ok Ele é o Marajá Então Tudo certo Mas assim Lágrima Da Esfinge A lágrima Da Esfinge Consegue Derriter Gelo Boa pergunta Eu não sei E eu não estou Nem aí Eu não sei Eu não sei